Olá, começa Pessoas de Valor agora aqui na Santa Cília TV e hoje a gente está trazendo novamente o professor Alexandre Quartos e a Ronange de Luca para falar hoje sobre desenvolvimento humano e principalmente sobre essa questão de comportamento. A gente um tempo atrás, recentemente eles estiveram no programa e aí a gente falou um pouquinho sobre constelação, sobre horto, só que eu queria me aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da espiritualidade, da missão e de propósito de vida. E aí por isso que vocês estão aqui novamente para a gente mudar de assunto, porque a gente poderia, nós três, falarmos, toda semana a gente aparecer na televisão das pessoas para falar sobre um assunto. Lembrando que esse programa tem o apoio da BRH, do Laboratório Célula Mater, a Estação do Bebê apoia a gente, a de casa apoia a gente, um monte de gente e claro, principalmente o apoio da Santa Cília TV que abre esse espaço maravilhoso para falar sobre um assunto tão importante. Se não fosse a Santa Cília, o Sistema Santa Cília de Comunicação para abrir essa oportunidade, certamente a gente não estaria no ar aqui levando um conhecimento tão grande para os nossos telespectadores. E obrigado você pela audiência, a gente agora está batendo recorde, muita gente, a gente está recebendo muita mensagem e eu fico muito feliz que o programa deu certo. Quando a gente começou o programa lá atrás, que você principalmente foi um dos primeiros a participar, a gente ficava naquela, poxa, será que um programa para falar sobre um assunto desse vai funcionar? E agora já estou vendo que já funcionou, porque a gente acaba sendo pauta das pessoas, às vezes vem entrevistados aqui que já comentaram, ah, já assistiu o programa, né? Então a gente já meio que consagrou. Eu queria falar um pouquinho, entrar um pouquinho hoje na questão mais da espiritualidade, mas não espiritualidade ligada à religião, porque a gente tem uma questão de propósito, de missão e a gente, particularmente nos nossos treinamentos, nas nossas palestras, nos trabalhos que a gente realiza na aula mesmo, nas faculdades e tal, a gente normalmente trata muito disso. E aí eu queria falar então dessa essência. Para vocês, né? Vou começar por aqui, vou quebrar um pouco do REST CODE. Começar assim, para você, uma pessoa que tem um propósito, é diferente de uma pessoa que não tem um propósito, que não tem uma missão de vida? Qual é a diferença disso? Por que a gente fala tanto disso nos tempos de hoje, Alê? Olha, felizmente é o despertar que está, assim, isso tem a ver até com a teoria mesmo dos campos mórficos, do Rupert Sheldrick, que é o cientista, para mim, é o top da atualidade, o que ele vem produzindo, porque o que ele vem produzindo impacta todos os seres, não precisa ser cientista para ser impactado pelas teorias do Sheldrick, né? Que, inclusive, ela engloba a teoria que o Bert Hellinger seguiu, introduziu, né? Foi formando das constelações. Então, ele fala, existe um crescimento, um crescimento, crescimento, através de campos informacionais, campos de informação, então existe uma evolução. Todos os seres evoluem, e o todo está na parte. O todo é a soma das partes, mas se você somar as partes, não vai dar o todo. É a gota no oceano, é aquele conceito, é uma gota, mas se ela está no oceano, ela continua sendo uma gota, embora faça parte do oceano, né? Essa metáfora foi Ivan, cheio daqui, trouxe no nosso programa, aprendi com ele, Ivan. Se você somar as partes, não vai dar o todo. Então, nós temos, nós temos, estamos ligados, estamos vocacionados, de alguma forma, para esse todo, né? Para essa fusão, essa unificação, essa conexão com o todo. Então, por exemplo, não é para dizer que é uma coisa nova, né? O yoga, porque, sinceramente, com 18 anos, eu li Hermógenes. E acredito também que o Ivan, também eu abraço esse pessoal, li Hermógenes, tem um livro fantástico dele, que é Autoperfeição com Rata Yoga. Um best-seller. Depois tem Yoga para Nervosos, que não tem a ver nervosa, mas é um yoga para você se sentir bem. Então, ele fala ali da relação do yoga com o corpo, com a mente, o esvaziar a mente. Então, numa sociedade em que as pessoas não param, não sabem o que é desacelerar, quando você fala em desacelerar e encontrar um vazio, um momento vazio da mente, é justamente o remédio. O remédio, ele tem vindo pelo oposto, pelo extremo oposto. Você fala assim, está muito acelerado, então você precisa, então agora, desacelerar. Você está muito lotado, você precisa esvaziar. Mas aí, deixa eu te cortar já, porque quem conhece o programa sabe que eu faço isso mesmo. Mas assim, qual é essa percepção que o planeta está numa velocidade? O mundo está numa velocidade. Aí, de onde vem essa percepção que todos nós temos, inclusive eu, de que o mundo está acelerado, que está tudo tão rápido? Uma das explicações é uma teoria de um geofísico chamado Otto Schumann, que ele fala da ressonância Schumann. Ele descobriu em 1985, fazendo experimentos, que o eixo da Terra tem uma velocidade e a cada abalo sísmico, esses acidentes geológicos, como tsunami, por exemplo, terremotos, afeta o eixo da Terra. E aí muda a nossa percepção. Muda também a nossa percepção, porque aí tem toda uma teoria que você vai ligando uma coisa com a outra. Então, assim, o planeta, a gente, todo mundo tem, acho que mais de 10, 15 anos para cá, a sensação de que começa segunda-feira, entra segunda, entra o mês, nós estamos já entrando, estamos já no final do ano, passamos tantas coisas aí, como é que vai, né? Então, assim, está tudo acelerado mesmo. Então, uma das explicações é que esse eixo do planeta mudou e está girando mais rápido. É como se fosse uma rotação da Terra, ela está girando mais rápido. Nós, como temos as substâncias dentro da nossa formação mesmo biológica, material, molecular, de partículas que tem, por exemplo, na Lua, que tem em outros planetas, então, chegou-se, a ciência chegou a um conceito de que o ser humano, enquanto matéria, ele é um microcósmico. É um microcósmico, porque o que contém nas estrelas, por exemplo, nós temos o potássio. O potássio é formado, nossa, nossos líquidos, nosso sangue é cheio de potássio, né? A célula, ela pulsa potássio, entra potássio e sai sódio às portas da célula. Então, nós temos tudo isso dentro da gente. Então, nós somos seres, assim, interdimensionais, nós somos seres que contêm tudo isso. Então, em algum momento, nós vamos encontrar com isso na caminhada. E aí, você precisa fazer, é como se fosse mostrado, você precisa fazer um jejum de pensamento para você acessar, nós precisamos fazer limpeza interna, porque nessa velocidade que a gente está, inclusive, o cérebro também tem a escala de velocidade, né? Então, nós, assim, agora, conversando, mais assim, movimentado, a gente deve estar em beta, né? Que é uma velocidade acima de 14, 14 a 35 ciclos por segundo do cérebro. Mas nessa velocidade, que é usual da vigília, a gente não encontra respostas. Aí é que está. Então, nessa visita na história, o próprio Einstein, Albert Einstein, no começo dos anos de 1900, ele falou, eu fico me debatendo para encontrar a equação perfeita. Eu me debato, me debato, aí eu me estresso, ou seja, ele fica em beta. Eu fico lá, me exercito, para cá, para cá, não chego na... Aí eu chego numa saturação, às vezes ele precisou ir por esse caminho, não tem só esse caminho. Aí eu vou e tiro um cochilo, ele entra em alfa. Aí em alfa, chega a resposta. Então, as respostas estão dentro de nós e existe um caminho, nós temos que limpar esse caminho de sair da aceleração e entrar nisso, que a gente... É uma coisa muito fácil que qualquer pessoa pode acessar isso na internet. Talvez por isso, então, que muita gente esteja trazendo meditação, trazendo essas técnicas para o mundo atual, tentando vir como um antídoto dessa aceleração. Dessa aceleração, porque ela é realmente desfuncional. Mas é realmente, tudo que a gente lê, em todas as esferas, elas mostram isso ali. Ô Rô, aí o Alexandre trouxe essa questão mais científica, vamos dizer assim. Agora eu queria um pouquinho para essa, ir para o lado da inteligência emocional, voltando para o ponto, que é a questão da missão, do propósito. Por que é tão importante você definir a sua missão, você ter um propósito nesse universo, nessa correria toda? É uma âncora para esse planeta tão acelerado, para esse mundo tão acelerado? Como que você vê? Traz um pouquinho dessa tua vivência, até em conta de tudo que você já ouviu no Marca, das experiências até na própria constelação, no Arquitetando Emoções? Sim, as experiências que eu trago, e minhas também, é que o principal do ser humano é ele ter um propósito de vida. É necessário, ele acorda através desse propósito. Se você vai dormir e não sabe o que vai fazer amanhã, ou não tem perspectiva, ou não tem objetivo para o amanhã, você já levanta cansado, você já levanta injuriado, agora você sabe que amanhã você tem que ver isso, tem que ligar para não sei quem. É o propósito de vida, é muito importante. É isso que te motiva. E nas constelações também, lá no Marca, eu sempre falo, gente, o que você quer da vida? Aí eu brinco, né? Eu falei assim, eu virei uma gênia agora, eu vou falar para você, vou resolver, vou realizar seu desejo, me fale, só que tem que ser agora. E na constelação, eu fiz direto com todo mundo, eles estão me dando feedback. 10 desejos da sua vida, não importa, não importa, me dê 10. As pessoas não conseguem. Não, falam 3, não sabem, não sabem. Não tem o... Eu falei, como assim? Qualquer coisa. Fico, não conseguem. Aí eu brinco, né? Falo, eu quero essa listinha, já estão me dando retorno. Olha, eu já tenho 3. Não, é 10 que eu falei. E esse porquê não conseguem tem a ver com essa coisa de só ficar olhando para fora, é isso, Alê? O que você acha? Também tem esse vazio, mas eu queria só pegar uma pontinha nesse gancho. O propósito de vida, ele também impacta na longevidade. Eu vejo isso lidando com idosos, com a maturidade direta. Impacta, e eu dou dicas no tratamento, em workshops para eles. É preciso você ter a motivação de fazer alguma coisa amanhã. Mas é claro que não é se preocupar ir no banco, ou na farmácia, ou no posto de saúde, não é nada disso. Mas alguma coisa boa. Então, qual que é a chave? Pensar no outro. Oferecer algo do seu tempo, da sua energia para o outro, para o bem comum. Então, essa prática que a gente disse que é sair do egoísmo para o altruísmo, ela é essencial. Maravilhosa, né? Ela dá a liga perfeita, porque é impensável uma pessoa ter descoberto o seu propósito de vida e não fazer algo pelo outro. Gravar poesias, fazer leitura, de repente. Ele pode oferecer para fazer uma leitura para o deficiente visual. Ele pode fazer arranjo floral. Eu tenho, então, as pessoas, por exemplo, uma senhora que eu oriento há um bom tempo, que ela tem 91 anos. Ela faz costura na casa dela e dedica todos os meses, alguns dias, para fazer roupas para orfanatos, para asilos, e ela tem 91 anos. Então, é uma senhora, por exemplo, que ela, todo dia, ela, quando vai dormir, ela sabe que ela vai fazer alguma coisa. Mas não precisa ser idoso para ter isso. Então, o propósito de vida tem a ver muito com o bem comum. Eu vou descobrir uma série de coisas. Eu vou deixar a questão do que dá dinheiro de lado, o que me sacia a vaidade. Não, eu vou sair das coisas da vaidade. O que me dá projeção? O que me dá celebridade? Não, isso muitas vezes não tem a ver com o propósito de vida. Eu também... É, eu gosto muito de Maslow, que fala da pirâmide das necessidades, da questão da autorrealização. Quer dizer, você está lá nas necessidades básicas e tal, mas lá no fundo, quando você vai evoluindo, vai conseguindo atender essas diversas necessidades, chega um momento que o que importa não é o dinheiro que você tem, o patrimônio que você tem, mas você estar realizado naquilo que você fala. Há anos atrás, eu tinha um propósito de vida, de ser voluntária da Santa Casa. Está aí, o propósito de pensar no mundo. Estou lá há 19 anos, entendeu? Então, o propósito de vida, ele é amplo, né? É o seu, você tem que realmente se pôr em primeiro lugar para ter conteúdo, né? Mas junto você pensar no outro. Sim, sim, é um leque, né? Você, o outro, você, nós... Agora vamos lá, né? Porque aí as pessoas estão assistindo, poxa, que legal falar de missão, de propósito e tal, mas como que eu faço isso? Eu tenho que ter um professor que vai falar, me orientar, é um coach? É escutar o coração, é escutar o coração. O que me faz feliz? Primeiro, o que eu posso fazer por mim? Sabe, eu pego esse gancho, porque você tem que ter conteúdo, você tem que estar bem com você, você tem que estar feliz para dar atenção para o outro. Eu estou bem? Como é que eu vou ficar bem? Isso, porque ninguém faz a felicidade de ninguém, né? Eu falo sempre isso. Você tem que estar feliz consigo. Ah, porque quando eu comprar um carro, quando eu comprar outra casa, quando eu me formar... Não, eu tenho que estar feliz comigo agora, né? Mas por um lado, isso precisa ser visto por vários pontos assim, porque às vezes a pessoa, ela está em depressão, está em uma angústia contínua, desmotivada, sem propósito de vida. E se ela dedicar uma hora, mesmo ela estando com má qualidade, ela vai começar a melhorar a qualidade dela. É um gancho para ela... É, porque senão você entra naquele ponto de esperar. Deixa eu esperar estar tudo bem. Aí vem aquela coisa totalmente fantasiosa. Quando eu estiver bem, quando eu me... Como tem a palestra técnica que a gente tem de um amigo. Quando eu estiver bem, quando eu me formar, quando eu fizer a pós-graduação, vai acontecer. Quando eu fizer o mestrado, vai acontecer. É a procrastinação, né? É a procrastinação. Sempre deixar para amanhã o que poderia fazer. Quando alguma coisa, outra coisa vai acontecer. E o que está acontecendo agora, né? E o agora? Então a gente tem que ter esse start de fazer aquelas coisas que estão disponíveis mais próximas do nosso tempo. Então, eu não estou tão bem, mas se eu parar para olhar um pouquinho para o outro, oferecer um serviço social, ou quem sabe um curso lá no CVV, valorização da vida, que é um serviço voluntário para você escutar um pouco o outro, eu estou fazendo já um bem, e aí eu não estou olhando só para o meu problema, e aí começa. E aí, neuroquimicamente, é a ocitocina, que ela entra, né? Que essa questão de você despertar em si, todos nós temos, independente do nome ou do que pode significar, nós temos a generosidade, nós temos a compaixão, nós temos a empatia dentro da gente. E a gente, eu acho que nessa época, nunca ouviu falar tanto disso, né? Sim, perfeito. É o seguinte, eu vou cortá-los, porque a gente precisa chamar um intervalo muito rápido, que o bloco já estourou. A gente volta num minuto aqui na Santa Cecília TV. O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até uma hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame, acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da Estação do Bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos e choval, toda a decoração da Estação do Bebê. Rua Carvalho de Mendoza, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na Estação do Bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor. Lembrando que o programa tem apoio do Laboratório Célula Mater, da BRH, Estação do Bebê, de casa, e vários outros amigos que participam do programa, desde o seu início, participando aqui com conteúdo, com entrevistas, entrevistando pessoas. E um deles está aqui hoje, que é o Alexandre Quartos, que está desde lá do início do Pessoas de Valor. Obrigado pela tua presença. Com certeza a gente está chegando já em 2021, que seja uma parceria muito longa de você estar aqui, porque certamente o conteúdo que a gente oferece para os nossos telespectadores é que faz a diferença do sucesso do programa. Minha Ronange, que já é prata da casa, para quem conhece a gente, mas veio pouco no Pessoas de Valor. A gente recentemente teve a tua participação aqui, inclusive com a Lê, e aí a gente já está aqui novamente discutindo, porque é tanto assunto quando junta nós três, que é uma loucura. E a gente estava falando um pouquinho sobre missão, sobre propósito, e teve uma palestra que a gente já realizou, que nós três estávamos, que era essa questão da missão e da espiritualidade. Porque muitas vezes as pessoas ligam a espiritualidade à questão da religiosidade e tal. E a espiritualidade está muito mais ligada à área pré-frontal, a uma área de conexão com o todo, com o propósito de vida e tudo mais. E a gente fala muito sobre essa questão no nosso dia a dia. Uma pessoa estar conectada, ter consciência, ela tem um desempenho diferente nos dias de hoje, Lê? Ela tem um desempenho diferente, porque o melhor que está dentro dela, ela precisa de uma ponte. E essa ponte, ela acontece através de uma organização neuronal que acontece no estado alfa, com a desaceleração e o estado de atenção do cérebro. Então o melhor está dentro de cada si, dentro de cada um. Mas você acessa quando há uma harmonização. E isso é, desde você criar alguma coisa, como a gente falou de cientistas, cientistas, descobertas e biólogos, bioquímicos e tal, como também música, como também você encontrar soluções e direções para a sua própria vida. Ou seja, o poder está dentro, mas a gente tem que fazer esse caminho. E esse caminho vai pela desaceleração. Então quando você vê e estuda, por exemplo, uma área já distinta, extrema, que é o câncer, o câncer, ele é células rebeldes, células aceleradas, rebeldes, que não conseguem escutar a ordem interna. Ou seja, e também o câncer, a célula do câncer, elas são células que se recusaram a morrer. Olha que interessante, né? Elas se debateram, não atenderam ao comando, porque a célula tem um tempo de morrer. Tem um tempo de morrer. Elas se recusaram, elas estão fora de ordem. E aí fizeram a massa e fizeram o tumor. Então você vê, o estado... Por isso é muito comum a gente ouvir, né? Falando que uma pessoa, por exemplo, que fica só olhando para o outro, olhando para fora, acaba tendo essas células rebeldes, né? Uma propensão maior, justamente porque essa pessoa não está no seu equilíbrio, mas está muito focada para o exterior, né? A gente fala que a doença vem para te salvar. Isso. Até legal tocar um pouco nesse assunto, porque tem essa experiência que a gente já trouxe o Fernando aqui de Freitas de Constelações, e ele fala muito dessa coisa de doenças que curam. A gente já tratou isso aqui no programa. Mas, de certa forma, essas doenças têm a ver com essa questão de mandar um recado para que se acalme as coisas? É assim, é isso mesmo. A doença, ela vem para te alertar. A doença... Quem está ouvindo pela primeira vez é estranho. Quando eu ouvi, eu falei, como assim? Mas ela é um alerta. Ela é tua amiga. Porque quando chega no ponto da doença... A doença não... Você dorme e não acorda, né? Você fala, Nossa, eu estava tão bem ontem. Não. A coisa vem se arrastando. Sinalizando. Sinalizando. Oi, acorda. E quando chega mesmo a doença, é para te acordar. Para você não morrer. É para você não morrer. E nem para a loucura. Então, a doença, ela é amiga. Quando ela chega no teu corpo, acorda. Em outras palavras, a pessoa já está enlouquecendo, está surtando, porque ela está em uma velocidade muito grande. Aí vem uma doença para desacelerar ela, para ela não enlouquecer. Ou, no caso, para ela não morrer. É o que todo mundo acontece, né? Aconteceu comigo, né? Eu tive um câncer. Então, quando você tem um câncer, no caso, né? Que é uma coisa mais extrema, quando passa, né? Que eu passei super bem por isso. Quando passa, você fala assim, Nossa, eu superei um câncer. Eu merecia, né? Não. É, eu superei. Eu não merecia. É, eu superei, eu passei. Aí você sabe, você se põe no seu lugar. Não tem mais uma dificuldade. Não tem. Muda a vida da pessoa. Então, a doença te acorda mesmo. É o chamado para fazer um caminho novo. Sim. O que é NEL? É novo, né? Então, aí eu queria... Aí vocês estão entrando nesse conceito que a gente foi indo para a admissão, propósito e espiritualidade para essa questão, né? E a gente vai seguindo os sinais, né? Vocês enxergam que essa pandemia também veio como esse sinal, assim, para as pessoas mudarem um pouco a forma? Porque eu vi muita gente falando, ah, o novo normal, porque a pandemia muda as pessoas, mas eu continuo vendo as pessoas loucas, completamente loucas, as pessoas falando bobagem, continuando falando bobagem. Será que esse novo normal era uma ficção ou uma utopia que a gente imaginava que talvez com uma doença tão grave que assolou, que parou o planeta, as pessoas fossem mudar e não mudaram? Como que vocês veem isso, assim? Eu acho que tem os dois lados, né, Alê? Eu vejo pessoas que estão querendo ver quando vai voltar ao normal. Isso não é voltar ao normal? Voltar ao normal, voltar para o que era, né? Tem pessoas assim, como tem várias pessoas, né, no meu contexto, muitas pessoas que mudaram muito, mudaram muito, mudaram de profissão, tiveram outras opções, estão mais felizes. Eu mudei bastante, eu mudei bastante, desacelerei, eu estava assim, sabe? Inclusive, diga as passagens para o telespectador, né, quem conhece um pouquinho mais, os fãs da Ronanje, as pessoas que seguem a Ronanje pelo Marca Pessoal, pelo Arquitetando Emoções, pelas Constelações, antes da pandemia, a Ronanje era completamente diferente, né? Eu sou testemunho, e quem conhece ela, ela mudou completamente, porque nunca imaginar, por exemplo, a Ronanje dando uma entrevista num programa de televisão, embora ela seja bem comunicativa, ela é extremamente tímida, e agora ela está assumindo o seu papel, né? O seu papel de referência das pessoas. A pandemia me trouxe muita coisa boa. Uma delas foi fazer a constelação online, que eu não admitia, né? Sou, acho que cento e tantos por cento sinestésico, então eu gosto da presença. Eu gostava da constelação presencial. Sempre fui contra essa... Não, imagina. Mas aí não podia ter presencial, né? Não tinha o marca, não tinha o marca, não tinha o arquitetando. E eu preciso disso. Eu preciso. E aí você precisa disso, vamos lá, que era o ponto, então, crucial do início do programa. porque tem a ver com a sua missão, com o seu propósito. Isso, a minha essência. Ou seja, eu não posso parar de realizar a minha missão. Não, não, não. Eu preciso ter uma ponte para ajudar o outro, para orientar o outro. Eu não sei a palavra certa, entendeu? Mas eu tenho essa... Não precisa passar a pandemia, eu vou fazer agora. Aí eu falei assim, eu tinha já os elementos, né? Os bonecos. Aí fiz com uma amiga, né? De primeira mão, falei, vamos ver. Quando eu vi o resultado, eu falei, tá aí. Hoje eu não abro mão disso por nada. Vai se voltar ao normal, que normal é esse. Agora, esse é o meu objetivo, sabe? Porque eu encontrei. E foi graças a essa pandemia. Eu nunca, em tantos anos, né? Da minha idade, eu nunca tive agenda. Eu tinha duas, três, no ano eu não completava. Hoje, quando a pessoa fala comigo, eu falo assim, peraí, deixa eu dar uma olhada na minha agenda. Hoje eu estou me organizando. Olha o tomado de caminho. Ou seja, eu te trouxe esse equilíbrio. Me trouxe, me trouxe. Eu não posso reclamar, sabe? Missão, missão e propósito, então, traz esse equilíbrio. Até dentro desse pulso das células que você falou. Motivação de viver, de dormir, qualidade de sono, melhora a neuroquímica, neurotransmissora, tudo isso. Eu vejo que a pandemia, ela foi uma oportunidade de um retiro, de um mergulho, de um recolhimento, obviamente, para o nosso interior, e forçado para o nosso interior. e mais da metade não percebeu isso. Não percebeu essa oportunidade de fazer um recolhimento, de fazer revisões profundas, até para um novo nascimento, para um novo remodelamento depois. Faz um remodelamento que você escolhe, né? Não é que você vai na chamada manada. Ah, eu estou indo, todo mundo está indo, né? Isso realmente, inclusive, é distinto da missão de vida. A missão de vida é uma coisa individual, você com a sua espiritualidade. Então, as pessoas não perceberam isso e muita gente está saindo mais doente após a pandemia. Acho que é mais da metade, são mais doentes, porque se sentiram sem liberdade, né? Com muita opressão, com muita repressão, com muito não, e aí não souberam lidar com isso. Ou seja, até ainda tem muita influência do meio, né? As pessoas que tinham influência muito grande do meio, de repente, sentiram mais o meio do que o contrário. Quem já alimentava a religação com medo, do medo coletivo, o pânico coletivo, agora foi para o topo. Nunca sofreu tanto, porque ficava vendo as notícias, e eu nas palestras, lives e tal, assistam menos notícias de pânico, que te dão medo e pânico. Essa é a solução. O primeiro vírus é o medo. Depois que o vírus do medo te pega, ele abre o caminho para tudo, tudo o demais vai. Inclusive a imunidade, né? A imunidade. Aí me perguntam, professor, o que é bom para a imunidade? Se for falar, sinceramente, é mais de 30 minutos para falar do que é bom para a imunidade. Mas de um modo geral, para ser sincero, as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço por uma imunidade. O que é? Ah, eu vou tomar vitamina C. É bom? É, é bom. Tá bem, né? É bom. Ah, é legal. É bom. Mas a imunidade também é a qualidade do teu sentimento. Aí você vai entrar em situações quase que cirúrgicas, né? Então a pandemia e outras situações nos colocam mesmo diante de você fazer cirurgias internas. Eu preciso eliminar sentimentos, né? De ódio, de separatividade. E a gente viu pouco isso, né, Ari? A gente viu pouco isso. A gente viu muito ódio e muita separatividade e pessoas fazendo campanha política nas redes sociais. que despegam de tempo e de energia. No meio de uma pandemia. Eu acho muito triste, muito lamentável as pessoas usarem o que pode usar o tempo para criarem separatividade e ódio. Então a minha mensagem, né, tem sido muito pelo pacifismo a começar de pequenas coisas, como não postar e não passar adiante mensagens que causem medo, pânico, ódio e separatividade. Perfeito. As pessoas têm que sentir mais e falar menos. Porque a partir do momento que você sente é muito diferente quando você sente algo, você sente uma situação, você sente a dor do outro. É diferente. Você não precisa falar. O outro falando com você e você sentir, você não precisa nem responder. Porque você transmite. Então as pessoas estão falando muito, sabe? Querem aparecer muito, querem se prevalecer de situações. estar vivendo um mundo onde todo mundo quer virar influenciador digital, virar youtuber e tal. A gente mesmo conversa muito entre a gente. Eu já tinha um conteúdo que produzia, você iria e tal, você... E aí de repente a gente meio que sai. Eu parei de fazer lives num determinado momento porque eu fiquei assim, meu, tem tanto barulho, tanta gente falando tanta coisa que eu preferia até num determinado momento parar um pouco porque senão ia confundir as pessoas, né? É como aquela mensagem que a gente falou, não tô nessa manada. Exato. Não tô nessa boiada, não tô nisso aí. As pessoas querem qualificar, vamos trabalhar com qualidade. E o outro, todo mundo quer seguir o fluxo. Aí o outro se sente assim, em má situação porque tá todo mundo indo. E eu, né? O que que eu faço? Aí é o que o Fernando fala que eu acho fantástico que eu ouvi num workshop dele que ele falou assim, se você fizer você vai ficar preocupado vai falar puxa, eu vou fazer isso mas e aquilo. Se você não fizer você vai dizer assim poxa, mas eu deixei de fazer. Então ele falou uma coisa que eu achei fantástico. Cada um escolhe a culpa que quer carregar. Porque de qualquer jeito você vai sentir aquele se fez ou não fazer. Então, faça o que é bom pra você. Se você vai carregar uma culpa puxa, eu fiz isso e deixei de fazer isso pra mim. Poxa, eu fiz isso pra mim. Então cada um escolhe a culpa que quer carregar. Isso abre muito o caminho, sabe? Muito. Eu vou encerrar o programa claro, né? Eu nem vou ficar falando porque sempre eu fico falando que estoura o bloco as pessoas ficam achando que é brincadeira, né? Passa rápido. Mas passa muito rápido. Fica aqui o convite pra vocês voltarem. A gente tem que fazer uma sessão aí de programas, né? Só discutindo. É tanto assunto é tanta coisa bacana e o orgulho também, a missão de ter construído o Pessoas de Valor e levar isso para um programa de televisão que é um programa muito especial pra mim em particular. Eu fico aqui com o programa e você, claro, continua com a programação da Santa Cília TV. Tá bom? Forte abraço até a semana que vem. Tchau.